Agora vamos falar sobre a previsão do tempo. A Juliana Rezende da Soma Meteorologia nos conta como ficam as condições para as chuvas aqui no sudeste do país e se elas podem atrapalhar as colheitas da cana e também do café. Olá Juliana. Olá Rafaela, olá a todos. A região sudeste agora está em fase de colheita, tanto da cana de açúcar como dos cafezais. E a umidade do solo está com índices favoráveis na maior parte da região para as atividades no campo, com índices de 50% no sul de Minas Gerais, alcançando até 80% no sul do estado de São Paulo. Agora na metade norte da região é que os índices de umidade estão inferiores, com índices de até 10% em algumas localidades. E no decorrer dos próximos cinco dias, uma frente fria avança em direção à região sudeste e traz chuvas expressivas, principalmente para o estado de São Paulo, para o sul de Minas Gerais e para todo o litoral da região. Pode chover agora acumulados de até 50 milímetros, principalmente no norte do estado de São Paulo, no sul de Minas Gerais e ainda no estado do Rio de Janeiro. E são essas pancadas que podem trazer alguns problemas para as atividades no campo e também a colheita da cana de açúcar e do café. As chuvas seguem ocorrendo de forma abrangente em toda a região, mas ainda com menor intensidade. Mas no decorrer do segundo período, agora as pancadas perdem intensidade na região sudeste e somente segue chovendo no estado de São Paulo, no sul de Minas Gerais e em todo o litoral da região. Mas ainda são pancadas de forma bastante isolada e de curta duração. E essas pancadas persistem no decorrer do terceiro período. Somente se espalha um pouco mais, principalmente para a faixa leste do estado de Minas Gerais. Então, pelos próximos cinco dias, ainda há chuva expressiva na região sudeste a ponto de causar alguns problemas nas atividades no campo. Mas no decorrer dos próximos períodos, essas chuvas já perdem intensidade e as atividades no campo devem seguir avançando. Volto com você no estúdio. Obrigada, Juliana, que daqui a pouco traz informações para outras regiões aqui do Brasil. Obrigada, Juliana.